Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Mundo Megabyte Aqui quem fala é o Rochonildo E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a história da Bruxa de Blair E antes disso, se inscreva, curta, comente e compartilha com todos Por causa que muitos vídeos aqui do canal tem sido assistido por pessoas que é de fora Vamos aqui no botão vermelho, se inscreva e comente aqui no canal Qual o vídeo que você quer que eu faça pra vocês Vamos lá? Arrow é uma cidade onde se passa o conto do que aconteceu com Anne Que é uma vila que essa região era de mineração Que ao longo dos anos as crianças entravam e se perdem Posteriormente retornando diferentes Poucas pessoas sabem, mas o filme de 1999 é baseado nessa história A história da Bruxa de Blair é inspirada na lenda de Lee Cardward Sendo uma suposta bruxa que viveu nesta pequena vila do mesmo nome do estado de Maryland Na passagem do século XVIII Em 1785, várias crianças da cidade denunciaram ele e seus pais Alegando que ela tirou gotas de sangue delas E logo depois a população a acusou da bruxaria Que Edward foi banida da cidade e com isso lançou o feitiço sobre a vila antes de ir embora Além da conta que ela morreu naquele mesmo ano sobre um rigoroso inverno Mas nunca encontraram seu corpo Posteriormente, houve muitas mortes estranhas A população no local ficou muito assustada e acabou abandonando a vila Mas a lenda não termina por aqui No ano de 1824, o local foi rebatizado de Burkesville E um ano depois aconteceu a morte por afogamento de uma menina de 10 anos E todos do local afirmaram que viram um animal fantasma surgindo do lago e puxando para baixo Mais de 100 anos depois, no ano de 1940, começaram a desaparecer crianças da vila E semanas mais tarde, Rust Park, que morava na região, se entregou à polícia e confessou o crime Posteriormente, que matou 7 crianças E ele diz que cometeu os crimes porque ouvia uma voz em sua cabeça que sussurrava que deveria fazer aquilo Apesar de toda a tragédia ocorrida, foi encontrado o único sobrevivente no porão Nunca se recuperou do ocorrido e ficou internado em uma instituição psiquiátrica Não se acredita que Rust tinha participação, mas o governo nunca conseguiu provar nada E também se lançou filmes sobre a história desta vila Gostou do vídeo? Curta, comenta e compartilha com todos para esse canal crescer Me ajude a bater a meta de mil inscritos aqui e vamos lá Até!